Voltamos aqui pessoal com a continuação muito maligna, suprema, né? Diz aqui pra isso, burra. Vamos lá, nós estávamos indo pelo castelo satânico, né? Estou com muito medo dessa chuva de mariposas. Diz equipei o negócio. Aqui tem muito, muita mariposa, então vai ter que gastar um pouco de inseticida, não tem jeito. Beleza. Nós tínhamos pego duas chaves, né? Vamos ver qual delas que abre aqui. Usou a chave para abrir. Vixe Maria. Falando sobre a chave. Torre maligna essa, hein? Tudo esbagaçado. Mais uma visualização suprema. E agora? O que será que ocorrerá? Ó o Sugoi. Vai ter que pular por esse buraco. Lembrando que se você voltar ali, você se lasca, né? Aquele caminhozinho lá que a gente viu aquela hora. Então pule por esse buraquinho. Eu devia ter continuado a parte, não ia gastar muito tempo, porque a gente tá no finalzinho já. Mas de boa, né? As baratas saíram dali, meu Deus. Continue descendo tudo até a cela final. Saíram rampeiras. Grudou na cara. Olha esses bichos, eu não gosto deles não. Achei muito infernal. As prisão malignas. Sai, trouxa. Tem mais uma escada aqui. Ai, várias baratas. Trouxa. Utilizou a outra chave. Olha que misteriosa. A chave que o coelho deixou cair. Usei para abrir. Agora vamos matar o chefão. Estou até em pânico. Vamos ver quem é. Veja. É a mosca do demônio. Uma mosca fedorenta podre. Sinta na cara, vaquinha. Tá porra. Tomar muito cuidado. É melhor usar esses inseticidas sempre, né? Lembrando que cada inseticida você gasta cinco vezes. Ai, Deus. Está quase morrendo, maldita. Até que tira bastante sangue, né? Esses... Vixe, foge. Não sei o que é isso, mas foge. Caralho, veneno. Mais um inseticida. E a musiquinha que eu amo. Nossa, até que foi de boa essa parte do castelo, né? Ainda bem. Vamos embora, Erika. Tchan, cadê o portal? Não estou vendo porra nenhuma por aqui. Tá ali. Achei que tinha dado bug no jogo. Voltou. Eba, malignamente. Finalizamos aqui. Vamos ver agora. Vamos continuar direto, né? De novo, na escola. Minha cabeça está começando a doer. Isso é um sonho? Isso é o mundo dos sonhos? Será que eu estou dormindo agora? Está dormindo não, menina. Para de ser otária. E agora? Doko... Doko e ikimasu. Para onde vamos? Não sei. Vamos correr daqui. Tem que subir para o terceiro andar. Estava vendo aqui. Onde é a escadinha? Para cá, sei lá. Para cá, reto. Reto, né? Reto é a escada. Olha, tem um jardinzinho ali. Muito misteriosamente legal. Sugoi. Aí sabe correr. Muito maligno. Eu acho muito das horinhas de jogo. Muito divertido de jogar. Bagunça. Essa hora da manhã. Puta que pariu. Fica se distraindo com os gatos. E erra a porra da entrada. É uma vacuna mesmo. O que está ali no banheiro dos meninos? Vamos ver. Não consegue entrar. Consegue sim. Olha isso. Ela falou alguma coisa do coelho ali. Talvez ela estava se perguntando se ele veio aqui, né? Mesma coisa que das meninas, né? Nada muda. Estou com fome. Uma fome grotesca. Já deve ser quatro da manhã, já. Vamos lá, Erika Topeira Burra. A sorte é que eu estou de foga amanhã, né? Porque senão é lógico que eu não ia estar gravando. Porque eu acordo quatro horas. Ou seja, é impossível. Que lugarzinho maligno este. Opa! Já estamos no terceiro andar. Que rápido. Que diabólico! Olha só! Mas tem uma parede. Filha de uma cachorra. Tem que procurar outra escada? Será? É, tem outra escada. Está vendo ali? Como que troca de mapa? Não troca de mapa. Vamos ter que descer. Porque não é por essa escada. É pela outra escada. Isso mesmo. As escolas japa tem duas escadas, né? Porque costuma ser muito gigantesca. Isso, Topeira Burra. É lá no final que tem a escada. Olha aí. Coelho maldito me enganou, hein? Meu Deus do céu. Essas escolas são muito bonitas. Eu gosto. Só não gosto da carga horária da escola japonesa. Porque é em período integral, né? Desde cedo até de tarde. Caralho. Tem que descer ou tem que subir? Tem que subir. Terceiro andar, né? Unsagi. Te achei, otário. Por aqui, né? Aqui, ele está falando da porta de saída que não abre. Olha quem está ali. O maldito. Viado. Não tem nada por aqui. E agora, meu Deus, para onde vamos? Alguém me ajude. Vamos ver aqui. Vixe. O inferno da cidade estranha. Ué, que lugar é este? Voltei para um lugar normal. Vixe, Maria. Essa fase aqui é escrota. Os tatu-bola do demônio. Essa fase é muito infernalmente misteriosa. Tem um item ali atrás, eu acho. Vamos ver. Eu não sei para que serve este item. Nunca consegui usar. E também não consegui achar na internet. Porque está... Como o jogo tem pouca informação sobre ele, né? E está tudo em japonês. É muito difícil achar o significado para... O significado dá para ver, né? Que é... Nazonotegami. É a carta misteriosa. Mas... Na internet não fala sobre o que usar ela. E ali também não consigo entender. Falou alguma coisa sobre o tempo e sobre escrever. Parece que uma carta que foi escrita há muito tempo. Shiranai. Shiranai. Vou tentar passar essa parte inteira completa. Beleza? Olha as casinhas do Japão. Puta que pariu. Por isso que eu acho o Japão muito bonito. Olha aí. Já pensou em morar em umas casinhas dessas? Uma ruinha das horas assim? A musiquinha do cão. Olha a musiquinha. Meu Deus do céu. Eu estava lendo aqui, desculpa. Olha os barulhinhos do sininho. Acho que tem um templo ali. Aqui tem uns bueiros. Olha a música satanista. O toque de Índia. Você está falando de um templo? Aqui no templo vai ter uns bichos novos, eu acho. Sim. Esses são os bichos novos. Olha que maravilha de bicho. Aí a gente começa a ficar estranho, né? Não é mais inseto. Não é nesses olhos aí. Não gosto deles. Eles me olham muito. Caralho, consegue ler rápido assim, menina? Ofuda. Isso aqui é o... Aqueles papelzinho... Que tem nos animes, né? Aqueles selos. Para prender os espíritos. Isso aqui é bom para prender esses olhos. Fazer esses olhos parar de te olhar. Eles não grudam em você, eu acho. Mas eles ficam te olhando muito. E essa olhação faz a Erika ficar em choque. Vamos embora do templo. É bom guardar esses negocinhos para o chefe, hein? O chefe aqui é bem tenso nessa fase. Eu lembro que eu demorei 400 mil bilhões e 700 mil anos para matar ele da primeira vez. Porque eu não sabia a estratégia. Aí eu fui pesquisar no YouTube. Sim. Muitos gritos. Aqui tem um daqueles... Nossa, igualzinho o Ramamei isso aqui. Tanto a cidadezinha quanto esse terreno baldio. Ramamei é um anime que eu gosto muito. Muito comédia. E eu recomendo para vocês. Ele é antigo. E tem ele dublado também. A dublagem é muito boa. E tem aí o cenário... Parecido com essas casinhas. E tem um terreno baldio igualzinho esse. Muito show. Ai, que porra. As mãos do cão. As mãos do Família Adams. Tinha esquecido. Essas mãos safadas. Tem uma construção ali. A mão não saiu do nada. Não me pegue, desgraçado. Que mão escrota. A musiquinha. Essa fase já fica estranha os bichos, né? Mão do capeta. O olho voador do satanás. Estou medonhamente em choque. Ali, demos a volta no terreno. Vixe, a mão caiu do teto. Subindo pelos peitos. Fazendo altas cócegas. Pânico. Igual a Fiona. Cadê o coelho? Olha o tamanho dessa cidade. Tem que pegar uma chavinha por aqui, eu acho. Aqui é um terreno velho e podre. Ela falou. Ai. Eu lembro que tinha um item aqui. Não pode ir mais por ali. Que carrinho das horas? Eu gosto dessas piruas. Oh, esse aqui é novo, né? Vamos ver. Tetspipo. É o... Cano de ferro. Toma nas cabeças, filha da puta. Ai. Tem que fazer o que nessa parte aqui? Não lembro se você pegava alguma coisa aqui. Deixa eu ver rapidamente. Então, normalmente o coelho tinha que aparecer aqui, né? Mas, como ele às vezes não aparece nos cenários, então você tem que ir para outro lugar para ver se ele aparece. Não. Vou ficar em choque. É ele que é burra demais, viu? Deixa eu ver atrás de mim a ruinha que tem. Vou ver o que é aquilo. Essas mãos. Muito grotesco. Muito grotesco. Tem uma coisa muito misteriosa ali. Ah, é um remédio. Chin Senzai. Calmante. Vamos seguir retamente pela rua. Se ele não aparecer, nós voltamos tudo secretamente. Essa fase não é... Não é... Não é cumprida, não. Tem que ficar usando os curacas. Usei e gastei à toa. Fila de uma capeta. Olha a rua. Rua maligna essa, né? Olha os letreiros. Vários olhos. Deixa eu seguir por essa rua porque eu acho que vai mudar a câmera. E aquele caminho ali? Vamos investigar. Ali tem um item novo. Quer dizer, um item inimigos novo. Não falou nada? Ah, não. O jogo travou. Não trava não, joguinho bonito. Eita maravilha de travação. Ai, Jesus. Vamos tentar tirar o CD rapidamente. Parou a música. Vou tentar fazer um carregamento aqui rapidamente. Voltou a música. Filha da puta. Travou porra nenhuma, não. A Erika aqui não falou nada mesmo. E apertei o botão e voltou. Uma desgraçada de filha de uma cachorra. Bom, menos mal. Então, deixa eu ver o que tem aqui. Então, é o caso desistindo já. Isso aqui volta. Volta tudo isso aqui. Tá, porra. Os gatos acordam de vez agora. Ai, papai. Coelho. Sague. Oi, é mesmo esse caminho aqui que leva pro terreno. Aqui que ele tá. Deixa eu me orientar. Esses olhos me olham demais. Tem uma carta. Falou alguma coisa que estava sozinho o coelho. Está atrás? Está atrás. Nossa. Que menina lesada, filha da puta. A câmera desgraçada me trollou. Filha da puta de câmera maldita. Pra que porra de lugar eu vou agora, desgraça? Olha o zóio no chão. Voltei pro começo. Quero que se lasque. Eu vou voltar tudo de volta. Vou estrupar esse controle. No final do jogo, desse gameplay, o controle vai estar tudo aqui regalaçado. E o pior é que nós precisamos do coelho pra liberar a chave pra nós. Volta tudo do caminho de novo. Os olhos olhando misteriosamente. Musiquinha satânica. Vamos ver onde ele pode estar agora. Está bem na minha zóio. Olha só que misterioso. Os olhos não te olham assim. Você não me viu, coelho. Quer dizer, os olhos me olham, mas eles não conseguem causar efeito. Toma na bunda, filha da puta. Libera a chave, desgraçado. Obrigado. Muito obrigado, seu desgraçado. Vou embora daqui de novo. Apareceu no mesmo lugar. O Eric é desgramada. Por que você é lesa? Entrou pela saída de volta, pela entrada, que é o mesmo tempo que é a saída. Vamos ver se ele vai estar lá ainda. Vamos ver se ele vai estar lá ainda. Pegamos a chave suprema aqui. Agora temos que voltar tudo. Já deve ser. Já deve ter amanhecido o dia. Meu Deus. Agora temos que voltar tudo pela sala estranha lá. Ah, não. Eu lembro que tinha que pegar um alicate em algum lugar aqui. Oi, isso aqui é muito importante. Isso aqui é colírio. Isso aqui aí tem muito das horas. Mas tem que pegar um alicate que não lembra onde que está. Eu acho que é no outro terreno. Lá onde nós estava com o carro, lembra? A gente tinha aquele carro velho lá. Vamos voltar lá, porque eu acho que é lá que tem que ir. Vamos voltar lá para o outro terreno. Cansou. Essa música aqui é muito satânica, né? Aqui é o templo. Estou dando tudo à volta muito grotesca. Esse vídeo vai ficar gigante, mas vamos ter que fazer assim mesmo, porque estamos quase no final. Então, só falta fazer duas coisas. Pegar o alicate e depois matar o chefe. Esse estamina aqui dá uma raiva. Eu estou com pressa. O terreno é ali. Eu tenho que passar aqui de novo pelas mãos. Não me olhem, irmão. Saio de mim, irmão. Saio da parede do nada. Vamos lá. Vamos voltando tudo rapidamente. É bem que achei estranho. Eu acho que essa chave do coelho vai abrir aquela porta do carro. Tipo, nada a ver, né? Megusuri. Remédio para pingar no olho. É isso mesmo. A chavinha que nós pegou. Que é uma chave de porta. Vai abrir a porta do carro, que não tem nada a ver com a fechadura. Eita, que jogo grotesco. Vários insetos fedorentos e podres. Vamos ver lá aquele carro da Zora. Queria para mim este carro. Olha só que maléfico. Puta que pariu, hein? Um cadeado muito maligno estava dentro. Cadeado. Alicate, idiota. Agora sim temos que ir para o final da fase. Graças a Deus. Mas eu não lembro se é para cá. Óbvio, não é burro porque só tem esse caminho. Agora vai vir todo mundo para cima. Trouxas. Agora é só seguir o caminho ali da rua. Até o final. E lá vamos encontrar um novo inimigo. Cuidado. Falei cuidado para mim mesmo, mas não resolveu porra nenhuma. É burro mesmo. Tá, porra. Apareceu do nada esse demônio. Agora sim. Cuidado com os olhos. Ali o novo inimigo. Que porra será aquela? Sai da frente. Isso mesmo, são bonecas diabólicas do Japão. Deixa eu usar o selo, porque eu... Não sei se isso aqui funciona com elas. Claro que não. É as bonequinhas do Fatal Frame. Esse selo é bom para arregaçar vários inimigos. Ela fica com uma proteção suprema. Aí aqui você corta o cadeado. Corta o arame, quer dizer. E vamos chegar no final do jogo. Do... Da fase. Veja. O capeta aranha do diabo. A aranha da cabeça da mulher do satanás. Tem que esperar ela fazer isso. Quando ela fizer isso, você faz isso. Mentira. Nessa fase é bom você usar bastante os amuletos e o colírio. Porque você vai precisar pegar os olhos que ela vai jogar. Essa fase vai ter que ter um pouco de calma. Não é estranho se eu ficar quieto. É porque eu estou tentando me concentrar. O máximo possível. Ai, meu Deus do céu. Não gosto dessa velha. Tomou bem na cara. Só para deixar de ser puta. Estamos finalizando. Você vai morrer, maldita. A língua. Tinha esquecido dessa língua diabólica. Só mais um tapa. Agora ela vai aparecer lá longe. Só para me... Trouxa, morreu vagabunda. E é isso aí, pessoal. Finalizamos por hoje. Chega, né? Valeu por ter assistido. Ficou muito gigantescamente. Um abraço para todo mundo. E fui embora. Tchau. Morra, prostituta. E aí, ó. E aí, ó.